Não existe amor em SP É um labirinto místico Onde os grafites gritam Não dá pra descrever Numa linda frase De um postal tão doce Cuidado com doce São Paulo é um buquê Buquês são flores mortas Num lindo arranjo, arranjo lindo Feito pra você Não existe amor em SP Os bares estão cheios De almas tão vazias A ganância vibra A vaidade excita Devolva minha vida e morra Afogada em seu próprio mar de fé Aqui ninguém vai pro céu Não precisa morrer pra ver Deus Não precisa sofrer Pra saber o que é melhor pra você Encontro tuas nuvens Em cada escombra Em cada esquina Me dê um gole de vida Não precisa morrer pra ver Deus Não existe amor em SP Um labirinto místico Onde os grafites gritam Não dá pra descrever Não dá pra descrever Uma linda frase De um postal tão doce Cuidado com doce São Paulo é um buquê Porque são flores mortas Num lindo arranjo, arranjo Lindo feito pra você Não existe amor em SP Os bares estão cheios De almas tão vazias A ganância vibra A vaidade excita Devolva minha vida e morra Afogada em seu próprio mar de fé Aqui ninguém vai pro céu Não precisa morrer pra ver Deus Não precisa sofrer Pra saber o que é melhor pra você Encontro tuas nuvens Em cada escombra Em cada esquina Me dê um gole de vida Não precisa morrer pra ver Deus 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 O que não é seriado da Fox É Playboy se acabando no Ox Artesanato humilde de Durepox E antes de pensar em tirar pra tomar no seu cocos O que não é seriado da Fox É Playboy se acabando no Ox Artesanato humilde de Durepox E antes de pensar em tirar Pavão que não tem rabo, paga pau pra espanador Na favela muita dor, nosso rap leva o amor Suas pratas não é nada, seu conceito do bando É que os paga pra paladrão, mas de ladrão só tem os pano Fica sapato no canto Atitude de homem vale mais que ouro branco E no que nasce louca é cadeirada na nuca Nego velho só observa, já os novinhos Mas calma filha, atrapalha a ansiedade O respeito prevalece independente da idade Dos beat, das piat, dos trajes, do pisante Feito Judas aí pra ele achar que é mais homem Sem humildade, mãe, não dá esquema É bem colado no palco e não respeita a vivência Pra quem curte o preconceito e só vive de aparência É o VAPS, VAPS, não mexe em sequência O que não é seriado da Fox É Playboy se acabando no Ox E antes de pensar em tirar, vai tomar no seu cox O que não é seriado da Fox É Playboy se acabando no Ox Artesanato que o indito é pocos E antes de pensar em tirar, vai tomar no seu cox É Playboy se acabando no Ox